Decepção não mata, ensina a ser frio Olha o retorno potente, voltamos a mil Eu não mudei, sou o memo, neguinho de sempre O que incomoda é que hoje o pai tá breque Agora é tudo com a face, arroba canta sem ter medo Play que nós exerce no game, trama no termo Tamo bar, mas tudo é conquistado e na derdeiro Pergunta pra Siri como vive desse jeito Cartão infinit pro resto da vida Tô pelegrino de nivos pela vila Filha do socialite junto na corrida Partindo pro Bahamas com mais quatro amiga E tá visível o bigode, anda com o bigode Se tá com febre, bem, respira, nóis tá forte Fecha camarote, combo de siroque Sobra pras presença, resumo sem volta e forte Tô voando alto sem tirar os pés do chão Tô vivendo a vida surreal e a condição Já ouvi muito, não fiz o sim, virou opinião Mas de que ela faz, acabou que engole tudo Tô voando alto sem tirar os pés do chão Tô vivendo a vida surreal e a condição Já ouvi muito, não fiz o sim, virou opinião Mas de que ela faz, acabou que engole tudo Decepção não mata, ensina a ser frio Olha o retorno potente, voltamos a mil Eu não mudei, sou o memo, neguinho de sempre O que incomoda é que hoje o pai tá breque Agora é tudo com a face, arroba, canta sem ter medo Flee que nós exerce no game, trama no termo Tamo bar, mas tudo é conquistado e nada herdeiro Pergunta pra Siri como vive desse jeito Cartão infinite pro resto da vida Tô pelegrino de nivos pela vila Filha de socialite junto na corrida Partindo pro Bahamas com mais quatro amiga E tá visível o bigode, anda com o bigode Se tá com febre, bem, respira, nóis tá forte Fecha camarote, combo de siroque Sobra pras presença, resumo sem volta e forte Tô voando alto sem tirar os pés do chão Tô vivendo a vida surreal e a condição Já ouvi muito, não fiz o sim, virou opinião Mas de que ela faz, acabou que engole tudo Tô voando alto sem tirar os pés do chão Tô vivendo a vida surreal e a condição Já ouvi muito, não fiz o sim, virou opinião Mas de que ela faz, acabou que engole tudo Tinha que ser de bem, mulher Ave Maria, tinha que ser de orelha